O Crespa é um centro de reabilitação que atende vários alunos especiais há mais de 30 anos. O Crespa é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende deficientes. Nós trabalhamos com deficiências múltiplas a partir de 6 anos de idade, sem limite final. Trabalhamos com parte educacional e assistência social. Desde o começo da pandemia, no ano passado, as aulas presenciais na escola foram suspensas. E hoje, as professoras ministram aulas para as crianças a partir de 6 anos pela internet. As vogais. A, E, I, O, U. Muito bem. É difícil, não é fácil, prender um aluno autista em uma aula online. E com essa parceria, pais e escola, a gente tem conseguido, com essa pandemia, um aproveitamento bom com relação às aulas. Evelyn diz que o que mais esses alunos sentem falta é da escola e perguntam toda hora quando vão poder voltar para a sala de aula. É o local de convivência deles, né? O momento que eles têm de interação, de aprendizado. O pátio da escola e também as salas estão assim, vazios há mais de um ano. Aqui no Crespa, são 186 crianças que recebem atendimento diariamente. E 140 famílias dependem também da escola, até mesmo no quesito alimentação. A diretora do Crespa diz que o papel da escola para crianças especiais vai além das aulas que são dadas aqui. Não só os alunos especiais que recebem a atenção das professoras, as famílias também fazem parte desse processo. Na maioria das vezes, essa família é apenas a criança e a mãe. Raramente o pai se faz presente. Essa mãe é obrigada a viver muitas vezes apenas com o auxílio de um salário mínimo que a criança recebe. Para pagar remédios, alimentos, entre outras despesas, esse dinheiro quase nunca dá. Por isso, a escola tem um papel fundamental nessa hora. Eles precisavam um pouco mais, né? Que era a gente dar um jeito de continuar ofertando para eles esse alimento. Ou pelo menos parte dessa alimentação. Foi onde a gente criou, ah, vamos pedir, vamos ir atrás. E começamos a ofertar cestas básicas. O Crespa ajuda essas famílias com o que recebe da população. Cada doação aqui é importante, principalmente agora, durante a pandemia. A gente precisa de arroz, feijão, coisas básicas, leite, suco, bolacha, macarrão, molho de tomate, carne, frango. O que vem é bem-vindo.